Fala galera, como é que cês tão? Esse que vos fala aqui é o Pedro Ciccia e esse canal eu só vou salvar. Hoje eu trouxe aqui pra gente ter um debate semifilosófico sobre um jogo que tá causando aí muita controvérsia na internet como um todo. É um jogo muito esperado por alguns, não tão esperado por outros fãs. É o Resident Evil Village, né? O oitavo game aí da série numerada de Resident Evil. E eu vejo que tem muita discordância entre a galera de achar de tá na hype ou não pelo jogo. Acho que assim, hype ninguém precisa ter, né? Mas assim, tem gente que tá achando que já que o jogo já vai ser uma bosta ou estão achando que o jogo vai ser extremamente bom, né? E eu tô aqui trazendo a minha opinião sobre o que eu tô esperando aí do Resident Evil 8 Village, né? Que é uma série de games que eu gosto muito. E é isso galera, se vocês curtem esse tipo de vídeo, esse vídeo de opinião aí, fortalece aí o canal, se inscreve, curte e compartilha com quem gosta desse tipo de conteúdo. Beleza? Então vamos lá pro vídeo! Bom galera, eu não preparei nenhum roteiro muito bem elaborado aqui sobre o que eu tinha pra falar, mas eu fiz alguns tópicos, na verdade eu fiz três tópicos, né? Então os que eu vejo mais problemáticos do momento, assim, não problemáticos, mas sim os mais discutidos e controversos. E o primeiro deles, né? Que são as criaturas quase folclóricas aí que nós vamos ter no jogo, né? Lobisomem, vampiro, Demon's Souls, Dark Souls da vida com umas espadinhas, né? Isso foi até bem engraçado, assim. Galera, sobre esse primeiro tópico, eu acho que assim, claro que não é lobisomem de fato, né? É lobisomem, aqui a gente vai categorizar como lobisomem, né? Se eles chamarem, é um cara peludão, pô, com os dentão, que vai sair. A gente vê até que tem um com um martelo gigante, né? Nesses últimos trailers com gameplay. Mas assim, tudo vai ter uma explicação, né? Resident Evil sempre trabalhou com a questão das armas biológicas, né? As B.O.W. Então assim, isso que todo mundo tá cansado de saber, cara, não é, não é. Não existe sobrenatural em Resident Evil. Não existe monstro, vampiro que usa poder na mente Drácula e tal. Não entende isso, cara. E assim, deve ter uma explicação muito plausível pro que a gente vai ver. Eles pegaram pra esse tipo de folclore, né? Pra fazer as criaturas aí de bem Van Helsing. Quase um crepúsculo, zoeiras à parte, né? Mas assim, um lobisomem, vampiro e tal. E essa atmosfera mais dark aí, assim, de folclórica mesmo da Europa medieval. E, bom, galera. Eu também não preciso falar, né? Que a gente já teve outras criaturas bizarras. Vide o troll de Resident Evil 4 que ninguém fala nada. Mas ele claramente foi inspirado nos trolls do Senhor dos Anéis, né? Então assim, eu acho que são dois pesos, duas medidas. Mas é que a galera tá adotando, né? Mas eu acho que assim, fica tranquilo. Vai ter uma explicação. Também não é o melhor designer que eu queria. Não sou fã de lobisomem nem de vampiro. É... Vampiro, assim, vai ter mais pra Lady Dimitrescu lá e as filhas dela, né? Por sinal, pra mim, a parte mais bizarra é a Lady Dimitrescu ter 2 metros e 90, que não faz sentido nenhum. Não pra ela ser mulher, mas, tipo assim, é muito bizarro. Às vezes não precisava desse... Dessa altura exagerada pra tacar medo, pô. Mas ela já tem as garras aí de tesoura, na mão de tesoura. Já é sinistrovska. Apesar que tem muita galera aí que tá curtindo ela mais do que eu imaginava. Não tá quer... Vai tá torcendo pra Lady Dimitrescu tá atrás dele. Mas, assim, é essa que é a parte que eu acho mais bizarra. Então, fiquem bem tranquilos. Eu não acho que vai ter nada de bizarro, assim, de paranormal e tal, vampiro. Inclusive, eu acho que a Lady Dimitrescu não vai ser o último boss. Bem, a gente... Se a gente frisar aí o sétimo game, né? O Resident Evil 7. O Jack, né? O pai lá da família que corre atrás de você. Ele não é o último boss. Ele é o que mais aparecia nos trailers e tal. Então, eu imagino que isso é uma parte bem inicial do jogo. Calma que a gente vai chegar no outro ponto aí que é muito abordado. Bom, o segundo tema que eu queria falar é a câmera em primeira pessoa. Eu acho que tem muita gente que hateia o Resident Evil 8 por ele ser em primeira pessoa. E o Resident Evil sempre muda esses paradigmas, né? O quarto, quinto e sexto jogo da franquia foi com aquela câmera over the shoulder, né? Terceira pessoa. E, com certeza, quando lançou ou quando se falava de Resident Evil 4, tinha muita gente que hateava. Porque, não, Resident Evil é a câmera fixa, a movimentação tanque e tal. E, assim, eu acho que eles gostam de mudar. Eu não sei se vocês... Aí, muita gente jogou o 7. Eu sei que tem gente com problema mesmo com a câmera em primeira pessoa, né? Que causa uma certa tontura, quem não é acostumado com FPS. Mas, assim, galera, quem jogou o 7 sabe que isso casa perfeitamente com o tipo de atmosfera que o game quer trazer. Que é o medo, cara. Eu acho que, assim, terceira pessoa você sente mais medo do que câmera fixa? Sente. Mas, em primeira pessoa, você sente muito mais. O over the shoulder, né? Terceira pessoa, você ainda tem uma visão maior, um ângulo de visão maior do que o primeira pessoa. E o primeira pessoa, ele quer te mostrar detalhes do cenário que você não repara. Então, assim, um sangue no chão, um corpo, uma coisa que você não consegue ter aquele nível de detalhes quanto ele ser em terceira pessoa. Beleza, sei também. Prefiro terceira pessoa? Prefiro. Pra Resident Evil. Acho muito da hora. Mas eu sou uma pessoa que gosta de FPS, então eu acho muito legal a câmera terceira pessoa pra jogo de terror. Eu acho que casa muito bem. A gente teve no 7. É claro que o 7, ele também queria trazer aquele mundo mais ali do Oculus, né? Do Playstation e tal. De uma imersão maior pra jogo e tal. Então, ele fez muito pensando nisso. Até foi um dos únicos jogos que eu gostei. Eu não gosto desse tipo de coisa. Sou muito tradicionalista em movimentação. Eu não gosto de Kinect e tal, assim, eu mesmo não faço o meu estilo. Controlinho de Wii que você tinha que ficar movimentando, não é muito minha praia. Eu gosto da manete, tela ali, TV, monitor e tal. E jogar aí boas. E eu até achei interessante, é certo que assim, dá uma vertigem muito forte. Não vertigem, mas dá um enjoo de você jogar com aquele Oculus, pelo menos pra mim. Foi muito bizarro. Mas eu achei a experiência muito mais legal do que jogar aqui do outro joguinho, de ficar com a arminha, aquele gráfico toscão, atirando e tal. Não fez meu estilo. Então, assim, quem não jogou, quem tá com preconceito, cara, joga primeiro. Vê como é que é. Eu acho que teve uma discussão muito grande também com Cyberpunk. Mas assim, o formato, a narrativa que o jogo quer te mostrar, tem que ser contada em primeira pessoa. E pra terror, casa muito bem. É perfeito, tá? E o jogo não deixa de ser Resident Evil, porque ele é em primeira pessoa. Muito pelo contrário. Resident Evil 7 ressuscitou o Resident Evil a nível de Survival War. Pra mim, o 4, 5 e o 6, nenhum deles são Survival War. Eles são bem a ação. São jogos bons, exceto o 6. 6 não é bom. É o que eu acho, né? Tem gente que gosta e tal, mas não faz minha praia. Mas o 4 e 5 são jogos bons. 5 pra jogar co-op e tal. O 4 tem seus lados positivos também. Mas assim, ele ressuscitou muito. Essa questão do Resident Evil. Não só pelo terror, mas pelo leve traz de item, economia de munição e tal. E outro muito discutido é o tamanho do jogo, né, galera? Porque teve aí alguma galera que pegou e falou Ah, ele vai ser só o dobro de Resident Evil 7. E nananã, que agora o jogo não vai ser maior nada. Resident Evil 7 é pequeno. Realmente, galera, Resident Evil... Os antigos, se você pegar os originais, eles são pequenos. São jogos pequenos. Pra aquela época era aceitável. Acho que hoje a galera quer jogo de 30, 50 horas. Tipo The Last of Us 2, assim, ótimo. The Last of Us é um dos melhores jogos que eu já joguei. Mas ele cansa, ele é muito maior do que ele precisava. Essa é a minha única crítica, assim, de fato, ao jogo. E a gente não precisa de jogo bom. A gente precisa de um jogo conciso, galera. A gente precisa de um jogo... Bom, eu acho, por exemplo, Resident Evil 3 e meio que foi muito curto. Capou muito o jogo. Podia ter uma coisa a mais. Mas talvez ser o dobro, não. Ia ficar enjoativo. Ficar cansativo. Eu acho que eles estão comedindo muito nisso. Eu acho o Resident Evil 4 muito longo também. Ele cansa, ele fica numa ação. Ele é um jogo ótimo. 5 também, muito cansativo. Não sei nem se fala que tem 3 campanhas, uma encheção de saco só. Então, assim, eu acho que eles vão medir. Mas já deu pra ver. Eles já liberaram o mapa do jogo. Então, assim, o mapa não é pequeno. Eu acho, inclusive, que ele vai ser... Não vai ser o tamanho do 4, mas ele vai ter uma boa porcentagem dele. Muito maior que esses originais, né? E também, galera, é assim... Só pra finalizar, né? Eu acho que o jogo... O Resident Evil 8, ele vai servir como um molde aí pro tão falado e meio que do Resident Evil 4. Eu, de verdade, acredito, né? Porque eles já mostraram o inventário. O inventário é estilo Resident Evil 4. Então, assim, eles estão preparando pra isso. Com certeza. Eles já falaram que é inspiração. Ah, que inspiração da vila. É o Resident Evil 4. Claro que é. Na verdade, eles vão usar isso como base pro remake do 4. Até pra construir os assets que vão ser usados na vila e tal. Roupas e etc. Porque ele também tem esse estilo medieval. Nunca entendi o que que Resident Evil traz esse estilo medieval do meio do nada na Europa. Até uma vila medieval lá na Europa que a galera vive sem eletricidade, sem nada. Nas casinhas que não tem nem banheiro. Isso é bizarro. Mas, assim, eles gostam, né? Caiu, o público compra e tal. E vai ser a mesma coisa. Eu acho que esse é um Resident Evil 4 2.0 aí pra galera. Falando do principal também, o Ita não é o melhor dos principais. Ele foi feito pra não ser isso. Eu acho um ponto negativo. Eu acho que ele tinha que ter mais perfil. Inclusive, eu acho a Mia muito mais interessante que ele. Porque ele não tem mesmo uma história. A gente não cria uma afeição por ele no Resident Evil 7. Ele era pra ser o espelho do jogador e eu não gosto muito desse estilo, assim. Acho que Resident Evil precisa ter um personagem principal forte. Mas, galera, eu tô bem esperançoso. Eu não vou dizer hypado, porque depois de Cyberpunk eu evito ter hypes em jogos. Mas eu tô aí querendo ver o jogo, que eu sempre gosto de todos os Resident Evil. Eu gostei do 3 e meio, que apesar de tudo é um bom jogo. Não é maravilhoso, mas é um jogo ok. Comprar na promoçãozinha, jogar e tal, é bem da hora. Então, eu tô com boas expectativas quanto ao Resident Evil 8 Village. Eu acho que, assim, tem muita coisa que a gente ainda não sabe. Ele tá chegando. Chega agora no inicio de maio, né? A gente tá aí na metade de março. Então, falta um mês e meio. Pouco mais de um mês e meio. E eu acho que tudo vai ser explicado. A galera tem que ter um pouco de paciência. Igual, lembra que no início, muita gente criticava Resident Evil. Muita gente ficou com o pé atrás, né? Da galera mais tradicionalista. E a gente tem que manter a cabeça aberta mesmo pras experiências e ver o que que tá vindo de novidade. Né? Bom, galera. Então é isso. Vocês curtiram esse tipo de vídeo? Vocês curtem esse tipo de opinião? Eu peço que vocês mandem um like para o vídeo. Se inscreva no canal. Compartilha com os amigos. Beleza? Espero que todo mundo tenha curtido. Se você discorda de alguma opinião minha, manda aí nos comentários. Sou todo ouvidos e olhos. Também para ler mais olhos nessa questão. E bora discutir aí o que que vocês estão esperando. Lembrando que faremos jogatina de Resident Evil 8 na Twitch. Estamos fazendo live na Twitch e nos YouTube. Faremos apenas na Twitch daqui a um tempo. Beleza? Talvez esporadicamente no YouTube também. Mas aí vamos focar mais na Twitch. E aí a série provavelmente vai sair na Twitch. A gameplay ao vivo. Mas a gente vai mandar uma sériezinha marota. Até que isso aí para o YouTube. Eu com o meu brother Luquinha aí na parceria. Vamos trazer. Beleza, galera? Grande abraço e fui!